Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração para gatos Magnus Cat Premium Gatos Adultos Mix com partículas recheadas. Esta ração é um alimento Premium completo seco, formulado com precisão para atender as exigências do gato adulto, acima de 12 meses, de qualquer raça, em fase de manutenção nutritivo e saboroso, agrada o paladar diferenciado do gato, provendo benefícios à sua vida. Atuando no controle do pH urinário, conta com níveis de minerais cientificamente calculados para atingir faixa adequada do pH urinário. Contém taurina e vitamina A, nutrientes essenciais para os gatos, atuando no desempenho do coração e visão. E conta com um exclusivo complexo de ingredientes que promove benefícios para o animal. Ômegas 3 e 6, biotina e zincoquelato, importantes nutrientes para a manutenção da pelagem sedosa e brilhante, prebióticos, fibras e extrato de yuca, a combinação destes ingredientes auxilia no equilíbrio da flora intestinal, ajudando na formação de fezes mais firmes e com menos cheiro.